E olha, há uma semana a Petrobras reajustou o preço da gasolina e do diesel nas distribuidoras. E este valor já passou para as bombas de combustível aqui de Três Lagoas. Processo inevitável que movimenta todos os setores envolvidos. Embora os motoristas estejam preocupados, o preço médio da gasolina subiu e os postos de combustíveis precisam se adequar. Há uma semana atrás, o preço médio do valor da gasolina comercializada aqui em Três Lagoas era de R$ 6,72, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Mas após o reajuste da Petrobras, o valor subiu para R$ 6,80, a média comercializada aqui em Três Lagoas, segundo o PROCON do município. Como a diferenciação no preço e a concorrência é livre no mercado, fica a cargo de cada consumidor saber o que cabe no bolso. O aumento do preço do combustível, ele depende de vários fatores. Desde a matéria-prima, propriamente dita, que parte é importada, até a demanda. Porque quanto maior a demanda, se não aumenta a quantidade de oferta, a tendência é que os preços aumentem também. O aumento se dá devido a essa série de fatores. Mas a questão principal é que o aumento no preço do combustível faz com que aumente os preços, tanto de produtos quanto de serviços. E isso impacta diretamente no bolso do empresário, no bolso do consumidor, que depende desse item no seu processo de produção, de serviço. E no estado de Mato Grosso do Sul não é diferente. Segundo o levantamento da ANP, entre 11 a 13 de janeiro, o valor máximo da gasolina na cidade era de R$ 6,84. Já o levantamento do PROCON, feito no dia 17 de janeiro, em Três Lagoas, mostra que a gasolina chega ao preço máximo de R$ 6,99. As duas situações para pagamento à vista. No crédito, ela já pode chegar a R$ 7,20. Ao comparar os levantamentos, somente três entre os postos visitados ainda não reajustaram o valor da gasolina e mantém uma variação entre R$ 6,55 e R$ 6,62, o preço mínimo comercializado. Para chegar a este patamar, não foi de uma hora para outra. Isso vem desde 2016, com a paridade internacional, que faz com que também o preço do combustível fica vulnerável à questão internacional, à questão do preço do dólar, do preço do produto, que é parte importado. E tudo isso faz com que esse preço tenha um aumento significativo no último ano. A gente tem quase 50% nos últimos 12 meses, no aumento do preço do combustível. Já o diesel que também foi reajustado pela Petrobras há uma semana, chegava ao valor mínimo de R$ 5,19, segundo dados da ANP. Mas, de acordo com a pesquisa do PROCON, a média já variou e chega a R$ 5,36. O valor máximo comercializado em Três Lagoas para o diesel comum há uma semana era de R$ 5,54, de acordo com o levantamento da ANP. Mas, de acordo com a pesquisa do PROCON, ele já é comercializado ao preço máximo de R$ 5,99. Para o levantamento mais recente do PROCON, 25 postos de combustíveis foram visitados.